Olá, tudo bem? Estamos de volta com o projeto Cultural Contar, Brincar e Encantar e hoje a história especial é para a criançada. Olha aí, criançada, vamos prestar atenção? Vai ser bem legal. E quem vai contar a história para a gente hoje vai ser a Tia Maria Rita. A história é O Menino Que Amava Sorrir. Vamos escutar a Tia Maria Rita? Histórias para lá! Histórias para cá! E uma história eu vou contar. Era uma vez um menino que amava sorrir. No dia do seu nascimento, ao invés de chorar, começou a rir. Ele gostava de jogar bola, de brincar de carrinho, de empinar pipa e brincar de avião. Mas tudo isso ficava muito chato se ele não desse aquele sorrisão. Quando a coisa desandava, uma cara feia ele não dava. Mesmo quando tudo parecia partir, ele tirava forças não sei de onde. E mais uma vez, começava a rir. Às vezes, a vida lhe reservava algumas surpresas. Mas ele não parava de sorrir, não. Porque ele sabia que mesmo as tristezas, também tem suas alegrias. Um dia, ele descobriu que um sorriso curou seu tio. E com dois, três ou mais, ele podia ajudar muita gente de uma vez. Quanto mais ele sorria, mais amigos ele fazia. Como um bambolê bailando, como uma bola rolando. E ele não parava de sorrir, não. Ele queria mais amigos. Amigos de montão. Um menino que amava sorrir. De James Mais.